Essa linha, nessa cor verde, o que está aparecendo aqui para a gente? Está aparecendo o ouro, certo? Ouro em dólar. O que é isso, ouro em dólar? É a cotação oficial do ouro. Eu posso investir em ouro em dólar, certo? Que aí eu vou pegar só a valorização do ouro, ou eu posso investir em ouro em reais, tendo também exposição à variação do dólar. Por quê? Nos momentos de crise internacional, o ouro sobe e o dólar sobe. Então, se eu quiser, eu posso investir em ouro para capturar essa valorização dos dois, ouro e dólar. Ou posso investir em ouro para pegar só a valorização do ouro, tá? Aqui, só que a gente tem dados só a partir de 2015, deste aqui que é o investimento que eu capturo a valorização junto, do dólar e do ouro, tá? Que eu posso fazer. De mais, em um período mais longo, a gente só tem o histórico da valorização e desvalorização, da volatilidade dessa mudança de preço do ouro em si, tá? Então, o que acontece? Aqui, em 2008, foi o momento em que aconteceu, nesse momento aqui, foi o momento que aconteceu o estouro da bolha imobiliária americana. 2008, e aí 2009, e aí 2011, 2012, olha só, 2008 aconteceu o estouro da bolha, em 2009 as ações já voltaram a subir, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Só que, olha só, o ouro continuou subindo, por quê? Cachorro picado por cobra, tem medo até de linguiça. 2011, estourou a crise na Europa. Países quebrando, falindo, Grécia, Itália, o que aconteceu? O ouro teve mais uma alta. Mas nesse momento aqui, ó, de crise, o ouro chegou a se valorizar 160%. Tem como eu perder 160% com algum investimento? Não tem. Então, quando eu tenho anti-ações, quando eu tenho investimento do contra, quando eu tenho esse tipo de investimento aqui, essa valorização é muito superior, é muito superior à desvalorização que eu posso ter com outro investimento que eu tenha, porque vem uma crise. Entende como tu pode ficar tranquilo, inclusive durante as maiores crises, se tu sabe investir da forma certa? Esse aqui foi um caso, olha só. Outro caso, vamos pegar aqui agora, eu vou colocar aqui agora o ouro, que é o que eu prefiro. O investimento em ouro com exposição à variação do dólar. Como assim? Nesse tipo de investimento, eu ganho a valorização tanto do ouro quanto do dólar, certo? Por quê? Eu posso investir assim ou posso investir só garantindo a variação do ouro. Mas eu prefiro ter essas duas combinadas, por quê? Porque em todo momento de crise, o ouro, eu vou investir em ouro para quê? Para eu ter rentabilidade nas crises, nos momentos de queda das ações, certo? Agora, se eu posso ter a valorização dobrada, eu prefiro isso. E quando a gente olha aqui, 2017, 2018, 2019, o que aconteceu? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. Um perigo para a nossa economia do mundo como um todo, porque podia impactar fortemente todos os países. Agora, foca aqui comigo. Entre 2017 e 2020, início de 2020, fim de 2019, o ouro se valorizou 76%, tá? Com essa crise que a gente teve em 2020, olha para onde foi o ouro. Ele chegou a se valorizar 196%, e agora tem uma valorização de 161%. No intervalo de 1, 2, 3, 4 anos. Tem como eu ter 160% de perda com investimento? Não tem como. Se eu olhar só 2020, vamos ver o que aconteceu só em 2020 com o ouro. No momento de crise internacional. Em 2020, a gente pode perceber aqui, uma valorização de 50%. Meu Deus, como foi ruim o investimento em 2020? A bolsa ficou no mesmo lugar? Não. As ações ficaram no mesmo lugar. Tiveram forte queda. Agora, se eu tivesse investimento em ouro, valorização de 50%. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho. Entende?